Olá gente linda estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês hoje uma receita do tempo de avó bisavó uma receita muito antiga que é o pão de fubá isso mesmo gente eu já tenho pão de fubá cozido aqui esse é o pão de fubá não precisa cozinhar tá é um pão muito antigo eu tenho certeza que vocês vão adorar é o pão de fubá fofinho antes da gente ir para receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o Sininho para vocês receber as notificações de tudo que eu faço aqui e também deixe muito joinha porque você deixando o seu joinha você também vai receber as notificações olha que beleza vamos ver quanto quanto joinha vai ter esse vídeo então bora lá a receitinha beijos da Mara então gente linda abençoada por Deus bora lá fazer esse pão de fubá que é uma delícia gente eu já fiz broinha de fubá tem aqui no meu canal é só procurar broinhas de fubá de fubá por Maracá tá bom eu até fiz bolinho de fubá frito também você vai encontrar aqui no meu canal bora lá receitinha então os ingredientes né eu vou usar dois sachês de fermento biológico seco eu vou usar dois porque o fubá ele é um um pouco pesado Mara e se eu for usar o fresco 60 gramas bem meia colher rasa de sal de sopa de sal é quatro colheres de sopa de açúcar porque o pão de fubá ele fica mais gostosinho adocicado dois ovos meia xícara de chá de óleo essa xícara de 200 ml 500 gramas de fubá fubá mesmo gente não é milharina não é fubá mesmo 350 gramas 350 ml de leite morno e farinha branca para dar o ponto de amassar esse pão eu tô usando a farinha Venturelli que é uma farinha maravilhosa que tá patrocinando essa receita farinha Venturelli essa marca é muito boa gente é uma farinha branquinha eu já fiz o pão integral com essa farinha maravilhosa então é a farinha Venturelli está patrocinando essa receita bora lá então a preparação então minha gente bora lá a gente vai preparar esse pão de fubá é o seguinte gente eu vou colocar o fermento aqui com essa farinha vou colocar o leite morno opa colocamos o leite morno vou colocar o açúcar prestem atenção na receita não pule o vídeo senão você não vai aprender a fazer esse pão em o sal e os ovos e vamos dar uma mexida aqui nisso tudo vamos colocar o óleo é super fácil gente não tem segredo Mara posso colocar erva doce pode só que eu não vou colocar gente porque tem gente aqui na minha casa que não gosta o meu filho não gosta de erva doce aí ele vai comer ele vai falar mãe você colocou erva doce vamos colocar o fubá e vamos mexer isso daqui ó agora nós vamos acrescentando a farinha branca até dar o ponto de amassar a farinha branca gente é se eu for falar uma quantidade assim ó não vai ser possível é até dar o ponto de amassar a gente coloca um pouco de farinha assim ó mais ou menos um meio quilo de farinha e vai começando a ficar pesado com o fuê vamos dispensar o fuê pegar uma espátula aqui para mexer né para ficar mais fácil e a gente mexer tudo isso gente tá dando para anotar que a massa tá liguei então mais farinha e agora nós vamos colocar a mão aqui na massa né mão na massa nós vamos colocar essa massa na pia e vamos dar uma sovada nessa massa dá para se ver que a massa olha ela deu liga tá vendo aqui ó não tá grudando grudando deixa eu tirar esse pedacinho aqui ó não tá grudando nas mãos agora a gente vai sovar essa massa a gente vai rasgando essa massa olha só você pega aqui e rasga essa massa então vamos lá sovar um pouquinho e sovamos a massa olha que massa bonita a massa de fubá é uma é um pouco pesada e que nós vamos fazer e nós vamos deixar descansar um pouco essa massa nós vamos colocar aqui dentro eu vou pegar um plástico saco plástico vou colocar aqui essa vasilha dentro e vou deixar mais ou menos uns 30 minutos descansando dentro do forno não vou ligar o forno não gente só vou deixar lá dentro descansando aí a gente volta a gente volta para modelar o pãozinho né vamos ver acho que vai dar dois pães aqui essa receita vai dar dois pães pelo que eu tô vendo aqui você pode fazer pãezinhos uns pequenininhos também então já já eu volto bom minha gente a massa ficou descansando 30 minutos olha que bonita que ela ficou agora nós vamos jogar aqui na pia olha só agora nós vamos dividir essa massa massa é em duas a gente vai fazer dois pães né a gente vai fazer assim um pãozão grande né e vamos dividir ao meio e vamos fazer dois pães aí aí o que que a gente vai fazer vamos jogar um pouco de farinha aqui ó para a gente abrir essa massa para o pão ficar mais bonito né gente para a massa ficar mais lisinha mais bonito né ó a gente vai abrir vai colocar aí a gente vai fazer isso daqui ó o pão ficar bem bonito tá vendo ó olha que beleza aí a gente vai colocar aqui ó vamos colocar de comprida assim desse jeito aqui aí a gente vai fazer outro a gente abre um pouco a massa viu como não tem segredo a gente lembrando tem o pão de fubá com a massa cozida aqui no meu canal também viu gente não se esqueça viu ó dá para o pão e vai enrolando ó olha que bonito tá vendo e ele é mais comprido você dá uma esticadinha assim ó Olha, tá vendo? E vamos colocar aqui, ó, pra crescer Esse daqui saiu um pouquinho maior, tá vendo? Eu vou ligar o forno durante um minuto, vou desligar Vou deixar esse pão crescer até dobrar de volume Vai levar mais ou menos uns 40 minutos Eu vou cobrir com um guardanapo E daqui 40 minutos eu volto Gente, olha como que esse pão cresceu Olha que coisa mais linda o nosso pão de fubá Maravilhoso Eu deixei o forno pré-aquecer em 200 graus 10 minutos Agora nós vamos colocar esse pão pra assar Durante uns 30, 35 minutos Aí quando ele estiver ficando douradinho em cima A gente volta pra mostrar o resultado final Então até já Gente, quero mostrar pra vocês o nosso pão Olha que lindo que ficou esse pão de fubá fofinho Olha que coisa mais linda, gente Maravilhoso, né? Agora eu vou deixar esfriar Desfriar não, fica morminho, né? Pra gente provar depois essa delícia Gente linda, quero mostrar pra vocês como que ficou esse pão É o seguinte, pessoal, aqui já avançou Olha, gente, que coisa mais linda Dá uma olhada Ficou lindo, né? Deixa eu cortar aqui um pedaço Pra vocês poderem ver direitinho E eu vou passar uma margarina Olha, gente Vocês estão vendo? Olha, super fofinho esse pão, gente Super fofinho Dá uma olhada, que lindo que ele fica Fica lindo, né? Ó, super fofo Agora eu vou passar uma margarina aqui Olha Eu gosto muito da quale Quando eu não compro manteiga Eu compro a quale ou a becel Aí eu passo a manteiguinha assim Ó Tá vendo, gente? A manteiguinha que eu já fiz no cafezinho E a gente vai tomar Comer esse pão e tomar no cafezinho, né? Ó, tá vendo? Ai, que gostoso Agora vamos provar essa delícia, né? Olha, gente Tudo de bom Tá vendo? Faça aí que dá certinho Se você for fazer pra vender Custa R$8,00 cada pão desse, tá bom? Então, até já Tcharam! Chegou a hora de provar Dá uma olhada Olha aqui Bem de pertinho, hein? Olha aqui, ó Olha embaixo Bem assadinho Olha em cima Olha isso daqui Com essa manteiga Então Aqui eu tenho meu café Aqui eu tenho meu café Na minha xícara transparente, né? Essa xícara é antiga Nós vamos provar agora Ó, faça aí, gente Ó Gente, olha isso daqui, ó Vou abrir o pão, ó Tá vendo? Tô abrindo o pão pra vocês, ó Fofinho Então, mais uma mordidinha Que delícia que é isso, gente Faça aí Vocês vão adorar Então, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E aguardem as próximas receitinhas Compartilhem meus vídeos Rumo a 700 mil E um milhão, hein? Gente, ajude aí meu canal a crescer Fiquem com Deus E beijos da Maracapio Mua